Eu vou rápido ou posso ir devagar? Vai devagar Certeza? Sim, com certeza Música Muita gente pergunta como compra Bang E eu vou explicar agora da maneira mais fácil possível, bro Pra você comprar o Bang é só ir no primeiro link da descrição Que aí vai entrar no site da Bang, onde vai ter vários e vários sabores Inclusive esse que eu tô tomando aqui, que é muito gostoso É o meu favorito, vai, confesso Eu gosto de todos, mas eu tenho o meu favoritinho aqui E também segue a Bang e o CEO da Bang lá no Instagram Que eles postam várias coisas, várias novidades legais E vários vídeos legais também Então é muito legal seguir eles lá Então é basicamente isso Entrou no primeiro link da descrição Usou meu código de desconto Que é esse que tá aparecendo aqui em cima Pra você ter um descontinho Todo mundo gosta de um descontinho E é nóis, tamo junto Valeu Bang por ser a nossa patrocinadora Esse aqui é muito bom Já fazia até piscar e não aparecendo Agora ele aparece que tá dançando Que nem um doido vai rir daí Sai daí, vai doido Tá, vou fazer de novo, tá De novo, que dá um problema aqui na minhas cordas Vou cair Hey bro, eu sou o Joãozinho fazendo mais um vídeo aqui pro canal Eu sei porque eu sempre canso quando eu grito desse jeito, né? Mas tá bom Galera, é o seguinte A Pietra vai fazer um vídeo onde ela precisa ir no mercado E ela precisa de várias comidinhas E eu sei disso porque a gente tem meio que um cronograma Então eu sei mais ou menos todos os vídeos que a galera vai gravar E eu vou inventar um vídeo pro meu canal Falando que a gente vai precisar de comida também Só que não vai dar pra eu ir pra gente fazer o que? Eu fingindo ser Uber pra eles Então automaticamente eu vou fingir ser Uber pra Maria e pra Pietra Porque eu vou inventar que a Maria precisa de um vídeo de comida E que é a Pietra também Então primeiro de tudo eu preciso arrumar o carro bonitinho Colocando a câmera lá bonitinho E eu preciso pegar uma blusa preta também Porque eu coloco o boné pra trás Coloco a blusa e já fico de boa Galera, eu tô tentando arrumar a câmera aqui Eu não tô conseguindo, meu Já faz uns 30 minutos E mano, eu tô com muito medo da câmera cair Porque ela tá bem escondida, beleza Só que não tá aparecendo na minha cabeça E também se eu acelero ela cai, entendeu? Eu não sei o que eu faço ainda Meu Deus, tô muito nervoso Só que eu já vou mandar um áudio pra Maria aqui Maria, deixa eu te falar A Pietra falou que iria gravar um vídeo Que ela precisava ir no mercado, certo? Vou pedir um Uber pra vocês Daqui uns 15, 20 minutos E aí você compra umas coisas também azul Tá bom? Porque a gente vai fazer um vídeo Comendo só comida azul por um dia Aí você vê lá o que tem de azul Fechou? Aí você compra também E aí já dá um salve na Pietra Pra ela pegar carona com você no Uber Pedi aqui, de boa E eu vou falar outra coisa pra ela também Eu vou pedir um Uber pra esperar vocês, tá? Aí vocês param no mercado Ele vai ficar esperando o estacionamento Vocês compram o que ele precisa comprar Depois volta pro mesmo Uber Que ele vai deixar vocês lá em casa É um motorista amigo meu Então é isso, rapaziada Já mandei mensagem pra Maria Vamos esperar ela responder aqui Enquanto isso eu vou ficar tentando arrumar a câmera aqui Que tá muito difícil Mano, o Caio tá tentando me ajudar aqui Só que tá muito complicado Porque a gente arrumou durex Muita coisa Tá muito difícil Mano, não gruda Tipo assim, não gruda nada Galera, a gente conseguiu arrumar de uma forma Só que dessa forma A câmera não ficava tão escondida Então a gente vai deixar desse jeito mesmo Se a câmera cair Caiu Eu vou pegar na mão A gente dá um jeito De blusa Boné pra frente Máscara preta E vamos lá Galera, a Maria acabou de responder Beleza, vai me avisando Quanto tempo tá o Uber, tá bom? Fechou Maria, o Uber tá exatamente Seis minutos daí Tá? Então daqui tipo, sei lá Uns quatro minutos Cinco minutos Já pode ir lá pro portão Vamos embora A gente espera na esquina E é isso Espero que dê certo, bro Mano, eu já vou fazer um teste aqui Andando bem devagarzinho Pra eu ver o jeito certo Que eu vou ter que andar Pra buscar eles E agora eu vou esperar uns cinco minutinhos Aqui na esquina E é isso Ah, mano A câmera saiu Vai dar ruim Mano, o Higuinho tá indo junto Mano, que vacilão Caraca, era só Pai a Pietra e a Maria E o Higuinho tá indo Agora é mais uma Aqui pertinho, né? Pode seguir o Waze Aqui mesmo? Pode Gente, vocês não estranhem não Que o carro tá dando uns probleminhas, tá bom? Relaxa De barulho normal mesmo Oi? Vocês sabem ir por aqui? Porque o meu Waze tá Pode seguir o Waze Parece que o meu Waze tá dando alguns problemas Tá chegando perto É mais de reto Vocês sabem ir daqui? Eu? Eu não sei É mais de reto mesmo Tudo reto aqui? Tá bom Depois faz um retorno Só um certo Então, vou te olhar o Waze aqui Porque o meu Waze tá dando alguns problemas Às vezes a rota muda Um pouco Não sei bem o que tá acontecendo Pra frente Não, moça Que desculpa É mais no câmbio aqui mesmo Tá dando uns probleminhas Na hora de frear Vocês estão com pressa? Quer que eu vou rápido? Não Não Se vocês quiserem que eu acelero Eu posso acelerar Vai mais devagar mesmo É Vai mais devagar Eu acho que vai ir não É, tá certo Aí faz o retorno Então, tô seguindo o Waze aqui Não precisa ir rápido não Não, vocês não estão com pressa não? Não, não A gente tá bem de boa Achei que vocês estavam com mais pressa Aí chega lá no mercado Você consegue esperar? Oi? Aham Que daí a gente já volta aqui de novo Tranquilo Ok Vai rápido não, né? Não Pode Desculpa Não, vocês esqueçam Tá seguindo o Waze aqui mesmo Tá seguindo o Waze aqui mesmo É aqui Então, mas aqui no Waze tá falando que é outro Não, mas é esse Então, eu vou no Waze Não é ali Se a gente pediu pra parar de L, né? Passou? Passou, é Mas aqui no Waze tava dando outro Pra onde eu sinto? Tá, mas a gente tava falando que era esse Mas eu retorno aqui então Certeza que é aquele? Vocês não querem que eu vá no outro não? Ah, o Waze, só isso que a gente tá falando, por favor É Só faz um turno, olha lá Certeza? Sim, absoluto Tá bom É pra esperar vocês? Uhum Não é pra voltar pra aquele pão de L, é só o cara pra ir pro outro Não, não É pra voltar pra ele Não, tá aqui no Waze tá falando que é outro Não, tá aqui no Waze tá falando que é outro Vou nesse aqui, vocês tão falando Gente, agora é só virar aqui no Waze Nesse aqui Não Aí é a melhor massa É esse aqui, é esse Para aqui? Entra aqui no funcionamento aí Vou parar ali fora, tá? Beleza É, coisa rápida, viu? Tranquilo, você para aqui Mano Eu tô pagando Tipo de motorista malucão Deixa eu até desligar o carro Até eu fico nervoso quando eu faço esses vídeos pedindo ser Uber Porque eu tô pagando muito de doido Porque eu tô acelerando, eu freio Eu erro o caminho E eu tô pensando tudo na hora, entendeu? Não tá nada programado Tipo, a ideia que eu tive de passar do Pão de Açúcar foi na hora Na hora que eu fui parar, eu falei Não, eu vou passar Eles vão pedir pra eu parar E eu não vou parar Tô cansando Tô ficando com calor Porque tá muito calor E eu tô de blusa preta aqui suando Que nem um doido vai rir E agora só basta a gente esperar Picho, é isso Galera, eles tão demorando muito Só que a Maria acabou de mandar um áudio também Ô, João Esse motorista do Uber é seu amigo? Ou é o Uber normal? Que ele é meio doidinho Não, a gente ficou com medo Ele começou a acelerar, a travar E eu falei Gente, que isso? É seu amigo, né? Eu não vou nem responder Vou deixar quieto É só pra saber Vocês vão pro mesmo endereço Pra voltar ou vão pra outro? Pra voltar Pra voltar Mesmo lugar Vocês sabem voltar daqui? É, eu consigo Mas eu também Então, quando a gente chegou aqui Como foi de lá pra cá Eu não tenho mais o endereço pra voltar, entendeu? Mas eu vou indo aqui E vocês vão falando Vocês querem que eu vou rápido Ou eu posso ir devagar? Vai devagar Certeza? Sim, com certeza Vai aqui? Pra cá, né? Caiu aí Vou deixar aqui e depois eu pego Tá ficando trânsito, né? Ah, não Tá ficando, né? Oxi Tá ficando, João? Eu não acredito nessa coisa que eu tô vendo Ô, João, na moral Olha que ódio Olha isso! Nem pra fingir bem Quem será? Ah, não! Mano, eu postei stories Você é burro? Nossa, que ódio Nem pra fingir bem, mano Péssimo Mano, eu postei um stories, gente Porque, mano, eu gostei Eu achei que eu tava... Olha aqui Mano, eu só olhei pro seu boné ali E vi pra foto Não Ai, meu Deus do céu Não, nem pra fingir Mano, e o banco do carro O banco do carro caramelo E eu fazendo um caminho todo errado E vocês falando Tá certo Tá certo Mano, nem eu sei onde a gente tá agora, tá? Nem eu sei Eu vi também Eu olhei de relance assim Eu fiquei... É uma mó de vela aqui atrás Amigos Tá bom então, né? E eu... Mano, olha vocês Eu indo errado Eu nem sei onde eu tô E eu... É aqui mesmo, eles? É aqui mesmo Eu só sei que eu tô indo errado Eu sei que não vai tá certo Eu nem sei pra mim Então eu tava gostando férias Por que eu fui postar stories? É... A culpa é do filtro do stories Porque eu vi o filtro Falei, nossa, esse filtro tá me deixando bonito, hein? Vou postar stories Me entregou Tchau 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 Tchau